Vamos começar a aula 16 do 7, que vai tratar de exemplos de aplicação do método Tidebind. Eu dividi em duas partes. A primeira parte vai trazer um exemplo trivial, que é o cristal 1D, com um sítio por célula primitiva e um orbital por sítio. Logo, um orbital por célula primitiva. Antes de aplicar o método propriamente dito, devemos definir o sistema. O que significa especificá-lo no espaço real e no espaço recíproco. No espaço real, eu vou representá-lo por esses pontos equivalentes ao longo de uma linha. Então, meu cristal 1D. Os pontos equivalentes são espaçados, são distantes A um do outro. Então, A é a constante de rede, o que me leva a escrever a célula, a delimitar a célula primitiva por essas duas linhas verticais. Eu tenho apenas um sítio em cada célula primitiva. Em cada um desses sítios, eu vou colocar apenas um orbital, que eu vou indicar pelo inteiro N. Então, eu tenho o estado 0, estado 1, estado 2, assim por diante, genericamente, o cat N. Para o lado de cá, a mesma coisa, menos 1, etc. No espaço recíproco, os vetores de translação da rede recíproca vão ter comprimentos 2π sobre A. A construção de Wigner-Sides para o espaço recíproco é trivial, nesse caso, e me leva a uma zona de Brilouin delimitada pelos valores de K menos π sobre A e π sobre A. Então, no espaço recíproco, eu tenho esses pontos em uma dimensão, que é a minha rede do espaço recíproco. E essas retas verticais delimitam a célula primitiva ali, que é a minha primeira zona de Brilouin. Bom, definido o sistema, eu passo à aplicação do método TideBind. O primeiro passo é a definição da base que a gente vai usar, que no método TideBind é composta pelas chamadas funções de Bloch. Na aula passada, nós as definimos como as funções Φ relativas ao orbital J, dependentes de K e R, e escritas como 1 sobre raiz de N, que era um fator de normalização N número de células primitivas, um somatório sobre todos os sítios equivalentes da rede de um fator exponencial E elevado a IK escalar R maiúsculo, que vai ser responsável por essas funções a desfazer no teorema de Bloch, vezes um orbital atômico J centrado em cada um dos sítios equivalentes localizados pelo vetor R maiúsculo. Etapa importante, como eu traduzo essa expressão para o meu exemplo? Então, nele, eu tenho apenas um orbital por sítio. Então, o J vai ter um único valor que eu vou identificar por 1 e daqui para frente eu vou omitir. Vai ser igual, então, a 1 sobre raiz de N. O somatório nos sítios equivalentes eu vou representar por um somatório com índice N, N inteiro, porque eu já fico que o N pode ser usado para varrer todos esses sítios equivalentes. O E elevado a IKR pode ser escrito, então, como E elevado a IKNA, porque o R é igual a NA e N sendo inteiro, eu vou varrer todos os valores possíveis nesse produto escalar. E os orbitais que eu estou, o orbital em cada sítio, eu estou identificando como CATN. Varrendo o N, então, com números inteiros, eu percorro aquele orbital para todos os sítios que eu tenho no meu cristal. O próximo passo do método Tidebinder é representar o estado psi, I, com uma combinação linear de funções de bloco. Então, o somatório em J, de um C, I, J, FI, J. Ora, no meu caso eu tenho apenas um J, então, essa expressão é que vai levar à trivialidade do problema, porque o psi é identificado diretamente com a função de bloco que eu construí no slide anterior, porque eu tenho apenas um J. Então, eu não preciso do coeficiente de expansão, porque ele é apenas 1 e vai valer 1. Então, o que eu teria que fazer agora é escrever a energia como um psi, H, psi, dividido por psi, psi. No método Tidebinder, isso me dá uma expressão para a energia em termos de coeficientes de expansão, e eu faço a derivada da energia em relação a coeficientes de expansão igual a zero, e isso me fala quais são os coeficientes de expansão que levam ao mínimo de energia. É através da equação circular, etc. Como eu não tenho mais coeficientes de expansão, nesse caso trivial, a energia vai ser calculada diretamente, substituindo por psi a função de bloco que eu construí anteriormente. Tudo que eu tenho a fazer agora é escrever essa equação, e ela já vai me dar a resposta de quem é o meu E de K para o problema. Isso vai acontecer apenas nesses casos em que eu tenho apenas um orbital por sítio. Então, aí eu já faço a conta diretamente. Então, vamos fazê-lo. Eu tenho que escrever a energia substituindo a função de bloco. Bom, mas eu já conheço a função de bloco. Então, eu posso escrevê-lo assim. 1 sobre n, porque eu tenho 1 sobre raiz de n para o Φ e para o Φ e para o Φ. Um somatório de n e n'', eu vou identificar o Φ com n' e o bra com n. 1 elevado a IK, n' menos n vezes a, e o elemento de matriz n, h, n'. Então, e elevado a IK, n' a, e elevado a IK, n' e elevado a menos IKA, bra n. Somos sobre todos n e n' e isso aqui representa para mim o numerador que é o meu Φ, h, Φ. Agora, eu tenho um denominador que é o Φ, bra, Φ, quete, o braquete, que vai ser escrito como 1 sobre n, somatório em n e n' do fator exponencial IK, n' menos n, aí estou fazendo já o braquete aqui, vezes a, n e n'. Então, essa conta é simplesmente o meu Φ. Bom, o que eu preciso para seguir adiante aqui? Eu preciso de uma etapa fundamental do método Tidebind, que é a parametrização. Nessa etapa, eu lembrei a vocês na última aula, que ela é que faz o método Tidebind não ser um método de mesmos princípios, porque eu tenho que entrar com uma tabela para resolver o problema. A tabela, ela vai me dizer quais são os elementos de matriz que aparecem aqui. Esses elementos de matriz, eu vou chamar de h, n, n', esses outros, eu vou chamar de s, n, n', e vou tentar dizer quem são eles, através de uma parametrização. Bom, começar pela matriz s, n', que é a matriz de overlap. Eu vou assumir que ela vai ser dada por um Δn'n', de forma que vai ser 1, se n for igual a n', e 0, se o n diferente de n'. Diretamente aqui no denominador, a gente pode ver que isso faz com que o denominador seja igual a 1, porque se o n for igual a n', esse braquete, então, vai ser 1. Mas se n for igual a n', o argumento da exponencial é 0, o e elevado a 0 vai ser 1. E eu vou ter n maiúsculo termos desse tipo. Então, vou ter n maiúsculo sobre n maiúsculo, que é igual a 1. Todos os outros termos somatórios são iguais a 0, e não contribuem. No numerador, aparecem os elementos de matriz h, n, n'. Então, para eles, eu vou assumir a seguinte parametrização. Eles valerão h0 sempre que o n for igual ao n'. Esse normalmente é chamado termo on-site. É o termo do próprio sítio. Eles vão valer t se n' for em primeiros vizinhos, ou seja, se n menos n' for igual a 1, ou se n menos n' for igual a menos 1. Esse termo t é chamado de hopping. Nós vamos ouvir falar desse hopping muitas vezes. Ele fala como que o elétron passa de um sítio para o seu sítio vizinho. Ele vai ter uma interpretação física na estrutura de bandas. E o h, n, n' vai valer 0 em todos os outros casos. Ou seja, esse é um hamiltoniano de primeiros vizinhos. Eu só tenho elementos de matriz diferentes de 0 quando eu tenho primeiros vizinhos, além dos termos do próprio sítio. Levando isso no meu numerador, que é a expressão da minha energia, eu consigo escrevê-la de um modo muito simples. Porque quando o n for igual a n', esse elemento de matriz vale a h0. Mas a exponencial vai ser L elevado a 0, que vai valer 1. Então, eu vou ter n maiúsculo termos desse tipo. Eu tenho n maiúsculo termos on-site, porque eu tenho n maiúsculo sítios. Logo, eu vou ter n maiúsculo vezes h0, dividido por n maiúsculo, que vai dar h0. Então, eu já posso escrever aqui que a minha energia em função de K vai ser h0, mais as contribuições de primeiros vizinhos. Quais são elas? Quando n' menos n for igual a 1, essa exponencial é elevada a Ika. E esse elemento de matriz vai valer t. Eu vou ter n maiúsculo termos desse tipo. Então, eu vou ter t que multiplica e elevado a Ika. Mas, eu também tenho os termos que aparecem quando n' menos n é igual a menos 1. Então, essa exponencial vai ser e elevada a menos Ika. Esse elemento de matriz continua sendo t. Eu vou ter n maiúsculo termos desse tipo. Dividido por n maiúsculo vai dar o próprio t com a exponencial. Então, eu vou ter e elevado a menos Ika. Bom, eu posso escrever isso como um e de K igual a um h0 mais 2t cosseno de K. Essa é a estrutura de bandas desse material. Apareceu a função contínua E em função de K, que representa a banda de energia que mapeia os estados eletrônicos para esse cristal em termos do número quântico K. Eu tenho apenas 1, uma banda, porque eu comecei apenas com 1 orbital por sítio. Então, essa é uma característica. Eu comecei com 1 orbital. É como se eu tivesse uma matriz 1 por 1. Eu vou ter só 1 mal do valor. Então, eu tenho 1 banda. Outra coisa importante. O Hopping, o t, ele aparece com uma amplitude dessa função cosseno. Então, ele dá uma propriedade que vai ser muito importante para caracterizar o comportamento eletrônico no cristal, que é a chamada largura da banda. Então, a largura da banda vai dizer alguma coisa para a gente sobre o comportamento do elétron naquele estado. Depois, nós vamos estudar a velocidade do elétron no estado e associar isso com essa largura da banda. Então, esse é o método da Edbinding, aplicado em um caso trivial. Agora, a gente precisa avançar um pouquinho mais, montando um exemplo em que a gente tem mais de um orbital por sítio para a gente tentar levar todos os resultados da última aula para um caso mais realista. É o que a gente vai fazer em seguida.